O popôzão no chão Mais uma! Eu parado no bailão No bailão É que o popôzão O popôzão no chão O popôzão no chão O popôzão no chão O popôzão no chão Vocês querem mais? Hoje é tudo nosso Vambora então Vamos pra ganhar Que tá tudo bom E agora que eu tenho Que eu tenho na regra Melhor pra mim Eu olhei pra ela Não vale assim Só bem qualquer rio Senta, 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 senta Senta, senta, senta Ai droga Ai droga Senta, 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 senta Senta, senta, senta Ai droga Senta, 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 senta 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 E quem sabe essa aqui? E quem sabe essa aqui? E quem sabe essa aqui? E quem sabe essa aqui?